Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião E vem o Peixe aqui pela direita, vem tocando a bola, vem, faz o corte ali O jogador São Paulino já põe ali pra lateral e já cobrou os santos Atenção, ali o Saluceiro deixou ali pro Santos, bateu pro gol Pro gol Do Peixe da Marubi, aos 4 minutos Seixi já achou uma bola incrível A bola começou pela direita Ele recebeu a bola no intermediário, bateu de longe, desviou do zagueiro Bateu na trave esquerda do Volpi E beijou o fundo da rede Tá lá dentro, o Santos sabe pra tirar os 4 minutos do primeiro tempo de jogo A bola desviou do Rodrigo Nestor, enganou o Volpi, bateu na trave Entrando no canto esquerdo de Volpi, tá lá dentro Agora do Volpi, tem 0, 1, Carlos Sanches é o nome dele Ô Paulinho Olha Blanqui, o Carlos Sanches foi muito feliz em fazer a finalização Porque quem não chuta não faz, né? Mas o São Paulo parece que não tava acreditando Os jogadores assistindo passivamente O Carlos Sanches teve muita liberdade Deu um tapa nela, ela ainda tocou sorrateiramente no poste E foi pra rede Essa daí não dava pro Volpi O São Paulo parece que entrou fora de foco Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Vem, vem Caleri pra conversar do pênalti Tá no limite da linha da grande área Dentro da minha luta da grande área Aos 34, 34 do primeiro tempo Vem ali o Caleri bater o pé direito pro gol GOOOOOOOL 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 Do tricolor do Borubi Galeri Aos 34 do primeiro tempo Empato O jogo do Borubi Cobrando pênalti Pé direito da bola Deu um tapa Deu de chapa Comunista do interior E a bola foi no cantinho Esquerdo do João Paulo João Paulo foi pro canto direito Tá empatado o jogo O Caleri Empatou o jogo pro São Paulo do Borubi Aos 34 minutos Agora pra cara de O Caleri Também o Carlos Sanches Está lá dentro Galeri Aldobinieri Paulinho Boa França de pênalti Magnífica O Caleri Já conseguiu Quebrar o goleiro Na hora que ele Partiu pra bola Deslocou o goleiro No movimento Aí Deu um tapa sutil Sem Com meia força Podemos ver assim Com muita frieza O Caleri Vai pra rede Empata o jogo O jogo do São Paulo Que o Santos Aliás Ia vencendo E agora Veremos Como vai ficar Esse psicológico Do Santos Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião